É o Leilton Zero Onze, o bruxo de taquau No meio da neje de liga, chapada, load de leilton E na sua casa queira o putaria Repula pelada, fumando macuinha e sentando na vara Leilton Zero Onze, o mais brabo da putaria Tanto na, tanto na, tanto na vara É o Bruxo É o Leilton Zero Onze, o bruxo de taquau No meio da neje de liga, chapada, load de leilton E na sua casa queira o putaria Repula pelada, fumando macuinha e sentando na vara Leilton Zero Onze, o mais brabo da putaria Tanto na, tanto na, tanto na vara É o Bruxo Tanto na vara Tanto na vara